JK no beat E se a celeste do cara é sinistro? Nosso primeiro dever de ao vivo Que ele agradeceu a presença de todos Só quem tá apaixonado levanta a mão Vamos cantar assim Quer um conselho? Te recomendo que pare Você não vai encontrar Meu cheirinho do baile não Tu não vai achar o amor No shot de Campari Fumaça do pé que não vai aquecer Seu coração Comissionando contatinho no iPhone Já são onze da noite As amigas começam a chamar Tipo furacão Ela é filha da noite Mas a voz que ela quer ouvir Não vai mais te ligar Só de calcinha ela rebola Na frente do espelho Ela tira foto mas não tem a intenção De mandar delineado O cheiro caro ela não tem Ela sai de casa Sem a mínima intenção de amar A caminho do baile Pensa em tudo que viveu E testou de viver Não tem medo de se arriscar Mas lá no fundo ela nunca se arrependeu Prefere beber Então só relaxe e vem Seu lugar é aqui Te boto na onda Te faço sorrir Segura minha mão Senta um pouquinho Esse cara nunca fez por merecer você Então só relaxe e vem Seu lugar é aqui Te boto na onda Te faço sorrir Segura minha mão Segura minha mão Senta um pouquinho Esse cara nunca fez por merecer você Jota canopite O cara é sinistro O cara é sinistro O Wilson Castro É o nome dele Quer um conselho Eu te recomendo que pare Você não vai encontrar meu cheiro em outro baile não Você não vai achar o amor no chat de campare Fumaça do pé que não vai aquecer seu coração Colecionando contatinho no iPhone Já são 11 da noite As amigas começam a chamar Tipo furacão Ela é filha da noite Mas a voz que ela quer ouvir Não vai mais te ligar Só de calcinha Ela rebola Na frente Ela tira foto Mas não tem Pensão de mandar Deliria Cheira o cara Ela não tem defeito Ela vai Só quem sabe Se aprenderam A caminho do baile Pensa em tudo que viveu Que deixou de viver O ter medo de se arriscar Mas lá no fundo Ela nunca se arrependeu Prefere beber O refleto com vocês Então só relaxa e vem Seu lugar Eu te boto na onda Te faço rir Segura minha mão Senta um pouquinho Esse cara nunca fez merecer você Então só relaxa e vem Seu lugar é aqui Te boto na onda Te faço rir Segura minha mão Senta um pouquinho Esse cara nunca fez Por merecer você Seu lugar é um grande Seu lugar é um bom